Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você faz pra criar um anúncio que leva a pessoa pra dentro do Manichat. Meu nome é Rosinaldo Dourado e eu sou fundador aqui da Dream Builder Lab. E se essa é a primeira vez que você tá aqui no nosso canal, e se você tem interesse em criar curso online ou tem interesse no Manichat, então se tá no lugar certo, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Já faz isso logo. Hoje o assunto desse vídeo é o quê? É ensinar pra você, dentre as diversas formas que existem de criar um anúncio no Facebook, que leva a pessoa pra dentro do Manichat, eu vou mostrar duas formas de você fazer isso. A primeira é usando um tipo de anúncio que parece lá no celular da pessoa como se fosse uma mensagem comum. E a segunda forma é aquele que você tá acostumado a ver por aí no Facebook, no Instagram, que quando a pessoa clica no anúncio, ela vai pra algum destino. Pode ser um site, pode ser a sua conta do Instagram, pode ser vários lugares. Um desses lugares pode ser também o quê? O Messenger. E aí, nesse caso, como você tem o Manichat instalado na sua página do Facebook, quem vai responder quando a pessoa interagir com o seu anúncio vai ser o Manichat. Combinado? Então, são duas, duas formas de fazer isso. Dois tipos de anúncio. É isso que eu vou mostrar pra você. O primeiro, a gente vai ver agora aqui no computador. E aguenta aí até o final, pra você ver a segunda forma mais pro final do vídeo. Vamos lá. Vamos lá pro computador agora. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que você cria um anúncio usando o gerenciador de anúncios do Facebook. Um anúncio que você pode colocar pra aparecer em diversos lugares, diversos posicionamentos. Pode ser tanto no Facebook, no Feed, no Stories, no Instagram, no Stories ou no Feed. Não importa, certo? Onde você vai mostrar. O que importa é que a pessoa, ao clicar nesse anúncio, ela vai pra onde? Ela vai pra dentro do Messenger. Receber uma mensagem que vai ser respondida por quem? Pelo Manichat. Pelo seu chatbot. Usando o Manichat. Lembrando que você pode usar o gerenciador de anúncios, como eu tô mostrando aqui. Mas você poderia também, dentro do Manichat. Aqui eu tô no Manichat da Dream Builder Lab. Aqui dentro de Broadcasting, você tem Paid Messages. Essas Paid Messages, mensagens pagas, que o Manichat chama, é um tipo de anúncio diferente, que não aparece no Feed lá do Facebook, ou do Instagram, ou em outro posicionamento que você escolha. Ele é o quê? O que são as Paid Messages? São mensagens muito parecidas com o Broadcasting, ou seja, é uma mensagem que a pessoa vai receber dentro do Messenger. É como se fosse uma mensagem que alguém mandou pra aquela pessoa, certo? Só que é um anúncio. Então você pode criar esse tipo de anúncio dentro aqui de Paid Message, ou você pode criar aqui também. Eu vou mostrar onde que fica isso. Então vamos lá. Aqui, primeiro passo, você escolhe o tipo de compra. Normalmente você vai escolher leilão. Lembrando que isso aqui não é um vídeo pra ensinar você a ser um gestor de tráfego, especialista em ads e tal. Não. É apenas pra falar especificamente desse tipo de anúncio. Existem vários tipos de anúncio que você pode criar aqui no Facebook, no Gerenciador de Anúncios do Facebook. Tá vendo? Você tem a parte de reconhecimento da marca, alcance, tráfego, envolvimento. Tem vários. Várias conversões, né? E tal, lá. Tem vários. Agora, quais que você pode usar pra levar a pessoa até o Messenger? Existem alguns aqui dentro. Normalmente as pessoas usam tráfego ou usam envolvimento. Pra aquele caso que você quer, a pessoa que veja o seu anúncio são aquelas pessoas que vão comentar mais, né? Ou curtir mais posts lá seu no Facebook, entendeu? Conversões que são as pessoas mais quentes que vão querer comprar, né? Até no final da jornada. São aquelas pessoas que realmente o Facebook sabe que elas gostam de clicar em anúncio de compra, né? Beleza? E tem também o tipo mensagens, que é quando você tá mais preocupado em mostrar, né? Você vai usar esse tipo aqui quando você tá preocupado em mostrar o seu anúncio pra pessoas que usam o Messenger realmente, né? Pra aquelas pessoas que gostam de tá ali clicando em anúncio que vão para o Messenger. Tudo bem? Não apenas para o Messenger, né? Esse mensagem não serve apenas pro Messenger. Aqui em mensagens você usa também pra mandar um anúncio que a pessoa clica e vai pro WhatsApp ou clica e vai pro Direct lá do Instagram. Tudo bem? Então existem outros canais de comunicação. Mas como o vídeo é sobre Manichat, voltando aqui. Então a ideia é... Não importa se você vai usar tráfego, envolvimento, conversões ou mensagens. O que importa é que você tá usando o Messenger. Legal? Por enquanto, né? Enquanto o Facebook não tiver já um Manichat pra Instagram, por exemplo, ou Manichat pra WhatsApp, que é algo que vai ocorrer em breve, né? Sim, em breve, alguns meses, né? Claro. Agora no final de 2020, talvez no começo de 2021. E vamos lá. Digamos que então você escolha mensagens. Poderia ser, tá? Como eu falei, esses outros tipos aqui. Tráfego, envolvimento, conversões. Mas vamos escolher mensagens. Beleza. Aí você escolheu, você pode dar o nome à sua campanha, né? Geralmente você vai dar a mesma aqui. Como é só um teste, eu vou passar o mais rápido possível por todas as opções que existem. Então, depois você preenche direitinho. Na hora que eu cliquei em continuar, ele criou uma campanha. A campanha, não dei nome, ficou com o nome de novo, a campanha mesmo. E aí tem todos esses detalhes aqui que você que manja aí de anúncios, né? Eu não vou ficar entrando nesses detalhes, lembrando que não é um vídeo sobre anúncios, especificamente, de forma geral. Então, teste AB, se você vai usar o CBO, que é a campanha com otimização de orçamento. Não, eu não vou perder tempo com isso. Beleza? Então, aqui eu vou passar batido. Você poderia mudar coisas aqui, tá vendo? Tem que mostrar mais opções, limitar os gastos da campanha. Então, tem várias coisas que você pode fazer aqui e você deve fazer, claro, para melhorar o seu anúncio depois. Mas, por enquanto, a gente vai apenas avançar. Eu não vou dar nome também. Você deve dar, claro, quando for para valer, você dê nome para o anúncio. Então, está aqui, ó. Observe, você tem aqui à esquerda, você tem a campanha. Lá em cima ele mostra onde é que você está também, ó. Campanha. Dentro da campanha tem um conjunto de anúncios. E dentro desse conjunto de anúncios tem um anúncio. Legal? Nessa parte aqui, ó, do conjunto de anúncios, né? Depois você dá o nome e tal. Aqui, onde tem destino, é o tipo de anúncio. Lembra que eu falei que tem dois tipos de anúncio? Um, que é esse aqui, né? Que eu falei que é tipo um broadcast, tipo, a pessoa vai ver o anúncio já direto dentro do Messenger. E que é chamado no Facebook, aqui no gerenciador de anúncios, de mensagem patrocinada. Então, quando você escolhe mensagem patrocinada aqui no Facebook, você está definindo que... Aquele anúncio vai aparecer aonde? Na caixa de entrada da pessoa. Então, esse mensagem patrocinada, anota aí a mesma coisa que paid message. Então, você pode criar aqui pelo Manichat, Great New, ou você pode criar aqui dentro do Facebook. E aí, o próprio Facebook já dá umas recomendações para você, está vendo aqui? Sobre posicionamentos e tal. Lembrando que, nesse caso aqui, como você escolheu mensagem patrocinada, ele já vai limitar alguns posicionamentos. Ele já botou aqui, ó, para a gente, Messenger, já está ticado, está vendo? Escolha onde você quer entregar as mensagens patrocinadas. No caso aqui, ó, mensagem patrocinada, Messenger, está vendo? E aí, um detalhe que eu esqueci de fazer foi mudar a página. Mas isso aí, tanto faz. Isso aí, faz de conta que eu estou na página certa. Isso aqui é uma página minha de teste. Aqui você define o seu orçamento, quando que vai rolar a campanha, data de início, data de término, o público, os posicionamentos. Está vendo que está marcado aqui, ó, Messenger? Então, na hora que eu escolhi ali, né, ele já fixou no Messenger. Tudo bem? Então, e nesse caso, ele fala o seguinte, ó, que você vai ter que dar um total... Aqui ele está reclamando que está muito baixo o valor que você está colocando, né? Então, aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, nesse lance aqui, você vai ter que aumentar esse valor aqui. Não se preocupe, porque geralmente ele não vai, o Facebook não vai comer o seu orçamento colocando naquele seu valor que você vai colocar aqui, né? Do bid, do lance, que é esse cara aqui. Se você colocar um valor muito alto, ele não vai torrar o seu dinheiro todo, né? Mas isso aí, depois você testa, começa com valores baixos e aí vai vendo, vai otimizando. Tudo bem? Então, esse é um tipo de anúncio, legal? Que é o que você chama de mensagem patrocinada. E aí, como ele é algo que vai aparecer dentro da... como se fosse uma mensagem lá no Messenger, né? Você já vem com o troço marcado aqui, tá vendo? Aqui, ó, se você for aqui, feeds e tal, ele não deixa você clicar aqui, ó. Eu clico e não acontece nada. Então, já vem marcado o porquê. Ele sabe que é esse tipo de anúncio. Vai ser igual esse aqui, ó, como está nessa imagem aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, não vai aparecer no feed. Vai aparecer dentro do Messenger. Como se fosse isso aqui, ó, Jasper Market. No nosso caso aqui, a página que eu escolhi, cadê, cadê, cadê? Aqui em cima foi a Chatbot Playground. Então, vai aparecer para a pessoa uma mensagem da Chatbot Playground com o comecinho da mensagem e com um botão para clicar e interagir com essa mensagem, certo? Então, isso é um tipo de anúncio. Lembra que são dois tipos. Então, se eu avançasse aqui, faz de conta que eu avançasse. Vamos lá, avancei. Aí, agora eu vou sair do conjunto de anúncios e voltar dentro do anúncio em si. No anúncio, o próprio Facebook vai dar um nome aqui. Você muda o nome do anúncio e tal. Mas o que importa para a gente é essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui que ele mostra que a pessoa vai receber uma mensagem lá dentro da caixa de entrada dela. Mas como é que é essa mensagem? Então, essa mensagem vai estar aqui à esquerda. Tá vendo que está aqui? Modelo de mensagem, né? Formato, só texto ou vai ter texto e imagem? Se você deixar marcado texto e imagem, que é o padrão, então você tem que subir uma imagem aqui, ó. Tá vendo? De 1.200 para 628 pixels, selecionar a imagem. Na hora que você selecionar a imagem, ela vai vir para cá, para esse modelinho, para você ver como é que vai ficar, né? Porque é uma conversa do Messenger, tá vendo? Aqui, ó. Conversa é a caixa de entrada do Messenger. Para você ver como é que fica a conversa aberta e como é que fica na caixa de entrada. Fica desse jeito, tá vendo? Tá em branco porque eu não defini nada aqui ainda. Na hora que você começar a definir as coisas, aí começa a aparecer aqui nessa pré-visualização. Tudo bem? Legal. Agora, além da mensagem, o que é o mais importante nesse tipo de anúncio? É o que faz a pessoa poder interagir com essa mensagem. Então, aqui na direita, certo? O que é o mais importante? Tá vendo aqui embaixo tem esse botão? Tem interesse. Quer dizer que a pessoa, ao clicar nesse botão, tem interesse. Porque ela só viu o anúncio, certo? Ela não é seu lead ainda lá no Manchat. Ela não virou um contato ainda. Na hora que ela clicar em tem interesse, aí sim, ela interagiu com a sua mensagem. Ela demonstrou interesse. O próprio botão, né? Se chama tem interesse. Então, aí ela virou um lead. E aí, a conversa lá dentro do chatbot vai prosseguir. Então, lá no Manchat, você vai definir o restante dessa conversa. E observe o seguinte. Quais são as opções que você tem aqui? Também tem um botãozinho, tem interesse. Aí você fala, pô, o tempo todo tem interesse? Não. Aqui é a parte da imagem, certo? Se for texto e imagem. E mais pra baixo, ó. Ações do cliente. Ou seja, o que você quer que as pessoas executem? No caso, aqui, tá escolhido, foi escolhido, foi selecionado por padrão. O que é chamado de respostas rápidas. Em inglês, quick replies. Certo? O Manchat tem as quick replies lá também. Só que essa quick reply é essa dentro do anúncio. É a primeira. Tá vendo que tá escrito aqui, tem interesse? Então, esse cara aqui, esse texto, é o que aparece dentro dessa quick reply. Que é um botão que aparece lá na parte inferior da janela do messenger. Isso aqui é o seu celular, ó. Pô. Então, a pessoa vê lá embaixo, esse botãozinho aqui, tem interesse. E quando ela clica, ela vira lead. Você pode mudar? Pode. Você muda isso aqui. Sei lá. Quero comprar. Na hora que você põe isso aí, ele já muda o texto aqui, ó, à direita. Quero comprar. Claro. Quero comprar o quê? Aquilo que você anunciou aqui em cima. Não é um anúncio? Então, é aquilo que você vai oferecer pra pessoa aqui. E como é um anúncio, você já pode até botar mesmo um texto aqui que deixe bem claro que é uma venda. Ou não. De repente, você tá querendo fazer um anúncio aonde você vai entregar o e-book. Então, aqui vai ter quero e-book. Quero ou e-book, sei lá. E aí, o texto que você digitou aqui à esquerda aparece aqui à direita. E, é claro, o seu texto aqui, né? Essa parte aqui, ó, do título da imagem, a imagem e tal, vai ser o quê? Vai ter a ver com o e-book. Então, tudo vai depender do que você tá oferecendo no seu anúncio. Outra coisa importante também, que tem aqui, ó, saudação de texto. Insira um texto que explique claramente para as pessoas o que você está promovendo. Tá vendo que tá em branco? Então, vamos botar aqui, ó. Copy do anúncio. Tá vendo que conforme eu digitei, ele já foi colocando o texto aqui à direita. E como eu escolhi texto e imagem, ele tá esperando que eu escolha a imagem. Se eu colocar só texto, pronto. O seu anúncio vai ser só texto, não vai ter uma imagem junto. E, é claro, aqui vai vir o quê? O que aparece para a pessoa aqui, né? Só que tem um detalhe importante. Nesse tipo de anúncio, a gente só tá falando primeiro até agora. Nesse tipo de anúncio, que é mensagens patrocinadas, né? No Facebook chama de mensagens patrocinadas. E o Manichat chama de paid message. Nesse tipo de anúncio, como é uma mensagem, você não deve botar um monte de texto aqui. Tem que ser algo mais sucinto, entendeu? Ah, você pode colocar emojis. Pode. Certo? Pode personalizar. Ele deixa você botar o nome do destinatário, o sobrenome dele e o nome completo. Então, dali até para fazer algo mais personalizado nessa copy do seu anúncio aqui. Como, por exemplo, colocar assim. Oi? E aí, o nome da pessoa. O primeiro. Tá vendo que apareceu o meu nome aqui? Não vai ser Rosinaldo o tempo todo. Vai ser Oi e o nome da pessoa lá. Se a pessoa se chama João, Maria, vai aparecer lá. Oi, João. Oi, Maria. Assim por diante. Sei lá. Aí você põe uma cópia aqui qualquer. Que tem a ver com o que você está querendo oferecer. Você sabia que nosso curso Conexão Chatbot é o melhor curso sobre Manichat do Brasil? Toque no botão Quero Detalhes para acessar um módulo gratuito. Sei lá. Algo assim. Opa, aqui faltou letra maiúscula. Beleza. Então, tá vendo que isso aqui é um texto que não pode ser muito longo no caso desse tipo de anúncio. Então, aqui você faz a copy, como eu estava falando. Você coloca a copy do que você está querendo. E observa o seguinte, que é importante. Tá vendo que tem que ser pequeno? Por quê? Isso aqui é um tipo de anúncio que é voltado para uma mensagem que a pessoa vai receber. Então, não pode ser algo muito extenso. Certo? Tem que ser uma mensagem curta. E você deixa, claro, não só o que você está oferecendo, como também o que a pessoa tem que fazer. Toque no botão Quero Detalhes para acessar um módulo gratuito. Isso aqui é um exemplo, sabe, pessoal? Não quer dizer exatamente que esse aqui é para valer. Isso aqui eu criei da cabeça agora. Então, eu chamei de Quero Detalhes. Então, eu tenho que chamar isso aqui de Quero Detalhes. Entendeu? Para a pessoa saber, ah, esse botão que está aqui embaixo. Então, na hora que eu coloquei Quero Detalhes, ele já mudou aqui a direita. E pronto. Ou seja, aqui você está colocando uma ação do cliente que é do tipo Respostas Rápidas, do tipo Quero Detalhes. Agora, é o que tem de mais importante nesse tipo de anúncio. É o seguinte. Você observa aqui. A pessoa clicou aqui em Quero Detalhes. O que acontece em seguida? Ou seja, o que vai rolar quando a pessoa clicar em Quero Detalhes? Esse tipo de botão aqui, Quero Detalhes, como ele está aqui do tipo Resposta Rápida, Quick Reply, então é como se a pessoa estivesse enviando essa frase aqui, essa mensagem para o seu chatbot. Então, lá no seu chatbot tem que ter um mecanismo que é chamado Keyword, que responde automaticamente quando alguém envia a mensagem com esse texto aqui. Quero Detalhes. Então, como eu falei, é o pulo do gado. Então, você tem que vir aqui no Manichat, em Automation. Claro que eu estou aqui na Dream Builder Lab. Lá, eu criei na chatbot playground. Então, teria que ser na conta certa. Então, eu venho aqui, chatbot playground. Então, eu estou na conta chatbot playground. Vou aqui em Automation, em Keywords. E aí, eu tenho que definir uma nova keyword, que vai responder aquela palavra-chave lá. Quero Detalhes. Está vendo? Quero Detalhes. E aí, você escolhe o canal, que é o Messenger. Podia ser SMS também e tal. Mas, no caso aqui, vai ser Messenger. Depois, você escolheu o canal, Messenger. Você clica em Create Keyword. E eu escolhi Message Is, que é a mensagem, é exatamente Quero Detalhes. E está ativa. No caso, é bom você deixar desativado primeiro. Criar a resposta, para quando alguém manda essa mensagem, Quero Detalhes. E aí, depois, você ativa. Então, aqui, é que você vai definir a resposta do anúncio. Quando a pessoa clicar em Quero Detalhes no seu anúncio, o que ela vai responder? O que ela não, o Manchat, vai responder, vai enviar para aquela pessoa. Então, é aqui que você vai definir a resposta. Que poderia ser uma nova, como eu fiz aqui. Mensagem Is, Quero Detalhes. Ou você pega um fluxo que já existe no seu chatbot. Beleza. Então, a Keyword, Quero Detalhes, está desabilitada. Mas ela entrega essa mensagem aqui para a pessoa. E aí, meu amigo, aqui vai o resto, né? O resto do seu fluxo. Certo? Vai todo aqui. Então, você pode mandar a pessoa para a página de vendas. Pode mandar ela para o checkout. E se você estiver vendendo realmente? Ou entregar o e-book para ela, que você prometeu. Se tiver a ver com o e-book. Ou, no caso lá do anúncio, o que eu coloquei aqui? Toque no botão Quero Detalhes para acessar um módulo gratuito. Então, se a pessoa clicar em Quero Detalhes, eu não prometi que eu vou entregar um módulo gratuito? Então, esse aqui é um exemplo. Mas, então, nesse caso, esse resto do fluxo aqui é justamente o quê? Legal, seu interesse pelo curso, blá, 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 né? Aqui o link para acessar. E aí, você coloca o link aqui, certo? Ou, põe um botão que manda a pessoa para o seu site. E é onde tem o tal do módulo gratuito lá. Módulo, módulo gratuito. Isso é um exemplo, certo? Poderia ser, de repente, a página do seu site que tem a promoção da sua pizzaria. Ou a promoção da sua loja que vende roupas. Sei lá. Pode ser produto físico, produto digital. Tanto faz. Ou seja, vai ter o seu fluxo que vai entregar exatamente aquilo que você prometeu para a pessoa lá no seu anúncio. Legal. Isso é um tipo de anúncio. Pessoal, dá para fazer muitas outras coisas, tá? Ao invés de Quick Reply, dá para definir. Não, eu vou usar botões. Então, dá para fazer outras coisas. Dá para fazer de forma diferente. Mas, como esse vídeo aqui é só para dar uma pincelada, mostrar como que é essa parte de anúncios que leva para o Manichat. E eu aposto que mesmo assim vai ficar muito extenso. Não é um curso isso aqui, né? Se você quer detalhes, você vai ter que entrar na nossa comunidade Manichat Power e ir lá tirar suas dúvidas comigo. Ou comprar o curso Conexão Chatbot. Onde no curso eu explico todos os detalhes de como criar esse anúncio passo a passo com todas as outras opções que existem. Tem botões, tem muita coisa aqui. Legal? Você pode adicionar outras respostas. Não precisa ser só um Quick Reply. Pode ter outras. E por aí vai. Beleza. Mas o básico eu estou te mostrando. Então, o cara clica aqui, quer os detalhes. Ele vai cair nessa keyword que a gente definiu. E aí a keyword dispara esse fluxo. E aí você manda a pessoa para onde tem que mandar. Tudo bem? E lembrando que a cada vez que a pessoa interage com o seu chatbot, é aberta a janela de 24 horas. Então, nada impede também de você pegar, além de entregar para ela aquilo que você prometeu, adicionar a pessoa numa Sequence. Certo? Botar uma Action aqui, aonde você vai adicionar. Deixa eu só diminuir o zoom um pouco. Pronto. Está vendo aqui essa Action? Essa ação. E botar a pessoa numa Sequence. Sequence é essa que tem uma sequência lá de fluxos. Que aí você tem que saber como usar e como enviar dentro das 24 horas. As Sequences são válidas ainda. Basta você saber, seguir as regras do Facebook. Mas vamos lá. Voltando para o anúncio. Então, isso aqui é um tipo. Beleza? É só publicar, aprontar, apronta o anúncio. Gostou então dessa primeira forma? Aproveita e já deixa o seu like aqui no vídeo, se você está gostando. Porque agora, conforme prometido, eu vou mostrar para você a segunda forma de fazer um anúncio. O segundo tipo de anúncio. Lembrando também que cada um desses dois tipos de anúncio tem variações. Dá para fazer de forma diferente. E que você consegue ver e aprender isso tudo comigo dentro do curso Conexão Chatbot. E também, uma outra opção é você participar. Se você já conhece ManyChat e não precisa de um curso completo, como o curso Conexão Chatbot, você pode participar da comunidade ManyChat Power. Então, vamos agora mesmo mostrar para você, aqui no computador, como é que é esse segundo tipo de anúncio. Que leva também a pessoa para dentro do ManyChat. Você viu que lá em conjunto de anúncios tem outro tipo de anúncio. Esse aqui que eu mostrei é quando é o mensagem patrocinada. Mas você pode fazer um anúncio que a pessoa vai ver aonde? Vai ver no feed dela do Facebook ou nos stories, em outros posicionamentos. Não é uma mensagem, é um anúncio tradicional, desse que você está acostumado a fazer. Só que quando a pessoa clicar no anúncio, ela vai para o Messenger, entendeu? Por isso que o nome é Clique para Enviar a Mensagem. Clique to Messenger, em inglês. Eu voltei aqui para a conta da Dream Builder Live para mostrar mais um detalhezinho que é importante. Além aqui de Broadcasting, Paid Messages, que é aquele tipo de anúncio que eu mostrei, das mensagens patrocinadas, você pode criar lá no Facebook, como eu mostrei, ou aqui em Create New e você cria dentro do ManyChat. Além disso, está vendo aqui, Ads, a parte de anúncios, você tem que... A primeira vez que você entra aqui em Ads, você tem que ativar, clicar no botão para ativar os anúncios. E aí aqui dentro de Ads, você clicando em Create New Ad, Criar Novo Anúncio, está vendo aqui? Aí você pode criar anúncios por aqui, de dentro. Escolhe a conta de anúncio, essa ou essa. Aí depois que você escolhe a conta, você vai dizer, né, criar uma nova campanha. E aí quando você clicar em Criar Nova Campanha, você vai dizer o tipo da campanha. Ele recomenda mensagens, mas podia ser tráfego aqui também. Também aqui, ele não deixou aqui conversão, né? Mas poderia ser também. Está vendo? Mensagens, tráfego e tal. Dá o nome para a campanha. E aí vamos dizer que seja mensagens. Deixa eu avançar aqui. E aí você cria um novo conjunto de anúncios. Está vendo? Aquilo que tem lá no Facebook, olha só. Tem isso aqui. Tem essas duas opções. Eu mostrei até agora a de baixo. Aqui no Manichat também tem o Click to Message e o Sponsored Message. O Sponsored Message é o mensagem patrocinada. E o Click to Messenger é esse. Clique para enviar a mensagem. Então dá para criar anúncios lá no Manichat também. Eu estou mostrando aqui no Facebook. Só para você saber que aqui você vai ter um pouco mais de recursos. O Manichat vai mostrar o basicão aqui para você. Mas funciona. A audiência, que é o público. Os posicionamentos. O orçamento e tal. Certo? Então dá para criar aqui também o Click to Messenger. Legal. Então o que é o Click to Messenger? Vamos lá. Vamos avançar. Ele vai mandar para onde? É para o Messenger? Ah não, é para o WhatsApp? Ah, é para o Instagram? É aonde? Que você vai... Opa. Aí eu teria que conectar as contas. Eu não conectei. Então aqui é onde você define. Ah não. Eu vou mandar aqui. No nosso caso, como tem a ver com o Manichat. E o Manichat agora está em novembro de 2020. Ele ainda não tem para Instagram e não tem para WhatsApp. Mas se você está assistindo esse vídeo em 2021, provavelmente, talvez já tenha o Manichat para WhatsApp e para Instagram. Então esse vídeo está mostrando a parte do Messenger. Mas o raciocínio é igual. Só muda o destino. Legal? Então vamos lá. Messenger. Então a pessoa, você escolhe a página. Aí eu posso escolher Dream Builder Lab, por exemplo. E aí escolhe orçamento, programação. O resto é igual. Igual a gente viu antes. Público, você escolhe localização, posicionamento. Automático é o recomendado? É, mas o ideal é você vir aqui em posicionamentos manuais. E aí você escolher exatamente onde vai aparecer. Ah, é no Facebook vai aparecer seu anúncio? É nos feeds? É nos stories do Facebook? Aonde? Então você tem que dizer onde vai aparecer. Ah, não. Eu quero aparecer só nos Instagram stories. Não no Facebook stories. Então desmarca. Então essa é a vantagem de você personalizar aqui, escolhendo posicionamentos manuais. Você vai escolher onde vai aparecer o seu anúncio. Certo? Se é nos stories? Se é em quais feeds? Ah, é toda essa galera aqui? Feed de vídeo, Facebook, né? Tal. Explorar do Instagram vai aparecer lá também? Ou naquela lupa, né? No Instagram, no explorar. Então você define onde vai aparecer. Feito isso, se a pessoa clicar no anúncio, ela vai para o Messenger. Por isso que o nome é Click to Messenger. Ou seja, por isso que o tipo de anúncio... Cadê? Clique para enviar mensagem. A pessoa clica no anúncio e vai receber uma mensagem sua lá no Messenger. Entendeu? Essa é a diferença. Então é o primeiro ver o anúncio no feed ou nos stories para depois ir para o Messenger. Beleza. Então, feito isso, você escolheu aí os posicionamentos, escolheu aí o lance que você vai fazer, papapá. Aí o público, tudo. Aí você avança. Aí no anúncio, vai dar o nome e tal. Você escolheu a página, a conta do Instagram, parará. Se você for mostrar o anúncio no Instagram, tem que ter a conta conectada aqui. E aí tem aqui, configuração do anúncio. Está vendo que está tudo em branco aqui, né? E está reclamando. Carrega um vídeo, uma imagem e tal. Então, se vai ser uma imagem ou um vídeo único, ou vai ser um carrossel. Que é aquela, um do lado do outro, né? Dois ou mais imagens ou vídeos roláveis. Aí você define. Tá. Imagem ou vídeo único. Feito isso, aí você vai adicionar a mídia. Você sabe disso. Então, essa parte nem tem nada a ver com o Manchete. Isso aqui é Facebook. É conhecimento de Facebook. Anúncio, né? Facebook Ads. Aí você escolhe aqui uma mídia. Adicionar a imagem e tal. Aí vamos pegar aqui. Existem as imagens da conta. Faz de conta que eu vou fazer uma promoção do Manchat Power. Sei lá. Escolhi essa imagem aí. Tá. Aí ele te mostra. Vai mostrar assim. Quando for feed. Stories. Como a imagem é quadrada, ele vai fazer isso. E na horizontal, na pesquisa, nos instant articles aqui. Vai ficar desse jeito. Mas você pode definir uma imagem para cada tipo de posicionamento. Como a gente não está perdendo tempo com isso, eu vou concluir aqui. Esquece. E ele vai mostrar a prévia do anúncio aqui. Já para 10 posicionamentos. Marquei um monte de coisa lá, né? Então ficou assim, ó. Tá vendo? Os feeds, os stories, tudo assim. Beleza. Depois você arruma aí o seu criativo para ficar bem melhor que isso aqui. Aí você pode selecionar um posicionamento para editar, né? E tal. Texto principal. Você sabe disso, né? Que é o texto do anúncio. Só tem uma imagem por enquanto. Agora aqui é o texto. É a copy do seu anúncio. Então aquilo que você vai digitar aqui, você vai digitar para convencer a pessoa a clicar no seu anúncio. Tá vendo aqui, ó. Copy do seu anúncio. É aqui que vai. No caso do Facebook. No caso do Facebook. Se a gente estivesse no Instagram, você sabe muito bem que o texto vai embaixo. Copy do seu anúncio vai aqui embaixo. Beleza. Prosseguindo. Aí tem o título, descrição. É opcional. Você não precisa colocar. Chamada para ação. É esse cara aqui. Todo mundo sabe, né? Que é o botão do anúncio. No caso aqui está enviar mensagem. Mas tem várias opções aqui, ó. Comprar agora. Assinar. Cadastro. Você vai escolher de acordo com o que você está anunciando. Certo? Você vai escolher. Saiba mais. Ou fale conosco. Reservar agora. Solistar. Cadastro. Assinar. Você escolhe. Aquilo que tiver mais a ver. Depois você escolheu. Vem a parte que importa. Isso aqui que importa. Porque lembra que a gente está falando de mensagem que a pessoa clica aqui no anúncio e vai lá para o Messenger. Então ela vai receber uma mensagem. Certo? E quando você clica aqui em ver prévia no Messenger, ele deixa você testar. Você vai poder ver como é que vai ficar no Messenger também. Aí tem, ó. Criar novo modelo de mensagem. Ou usar uma mensagem já existente. Por quê? Onde é que vai estar isso aqui? Isso aí é o seguinte. Na hora que você cria o seu anúncio a primeira vez que você for criar, você vai criar ali uma mensagem que de repente você quer usar de novo no futuro. Reutilizar. Então você pode também. É como se fosse um modelo. Por isso que o nome é modelo, tá vendo? É modelo de mensagem. Não é só a mensagem do anúncio. É o modelo. Ela vai ser usada nesse anúncio e pode ser usada depois de novo por você. Bem legal, né? Bem, continuando. Então, tem iniciar conversas. No começo você vai usar criar novo. Você não vai usar um existente. Um modelo existente. Então escolhe aí criar novo. Agora, tá. Vai ser do tipo, para iniciar uma conversa, são tops para que as pessoas tocarem, para incentivá-las a iniciar a conversa para a sua empresa. Ou você está procurando gerar cadastros ou configuração avançada. Bem, qual é a diferença aqui? No curso Conexão Chatbot eu explico com calma. Cada um na comunidade explica também, tira as dúvidas das pessoas. Aqui, para simplificar, você não vai usar código JSON e nem vai se preocupar em gerar cadastros qualificados aqui. Você vai fazer uma conversa simples. Tudo bem? Então, eu não vou explicar nesse vídeo esse detalhe desse cara e desse cara aqui. Vamos para o básico. Iniciar conversas. Essa parte de baixo é padrão, tá? É o pixel do Facebook, tarará. Aqui, em iniciar conversas, você vai clicar em criar. E aí, caiu nessa tela de criação do modelo da sua conversa. Que é muito parecido com aquela que a gente viu no outro tipo de anúncio. E mostra aqui a tela, né? Tá vendo? Fica desse jeito aqui. Essa mensagem que está aqui, ela é definida aqui. Ele já traz para você um texto. Claro que você vai mudar aqui, isso aqui. Então, aqui você vai digitar um texto que esteja relacionado com o seu anúncio. Certo? A pessoa clicou no seu anúncio. Ela vai receber essa mensagem aqui. Então, conforme você digita aqui. Claro que você não vai digitar texto que esteja relacionado com o seu anúncio. Mas você vai botar o texto aqui, a sua cópia. Que é a primeira mensagenzinha aqui, curta, que a pessoa vai receber. Legal? E essa frase aqui. Quando você responder no Dream Builder Lab, poderá ver essas informações. Isso aqui é padrão. O Facebook sempre coloca que é para avisar a pessoa que, se a pessoa responder, ela vai virar um lead. Certo? Você vai capturar as informações públicas daquela pessoa. Tipo, nome. Certo? E sexo e tal. Legal. Ações do cliente. Lembra que eu falei que tem as perguntas frequentes e tem botões? Aqui. Perguntas frequentes, respostas rápidas e botões. O outro só tinha respostas rápidas e botões. Esse perguntas frequentes. Está vendo essas três frases aqui? Posso saber mais sobre o seu negócio? Pode me falar mais sobre o seu anúncio? Há alguém disponível para conversar? Ou seja, isso aqui é quando você já tem um fluxo lá no seu chatbot. que você já responde essas perguntas. Só que aqui, nesse caso, não vai se aplicar isso que eu acabei de falar. Aqui você vai botar a pergunta e você vai dizer qual é a resposta. Aqui está vendo? Ele disse que é opcional, mas como aqui a gente não está ainda associando ao manichat, então você vai colocar a resposta aqui. Isso é um tipo de forma de fazer. Ah, Rosinaldo, mas eu não quero usar essas perguntinhas aqui, não. Eu quero só um botão e acabou. Tudo bem, então você não vai usar essa pergunta 1, que está aqui, nem a pergunta 2, que está aqui, e nem a pergunta 3, que está aqui. Não vai, certo? Não vai. Você vai simplesmente mudar e usar, por exemplo, respostas rápidas. Quando você escolheu respostas rápidas, aí ele muda para um único botão aqui, está vendo? Resposta rápida, número 1, que é o que está aqui. Então, eu só estou voltando aqui para lembrar, que lembra quando a gente criou uma palavra-chave aqui em Automation, Keyword, que está pronta aqui para receber os queridos detalhes? Então, a palavra-chave que você vai colocar no seu anúncio, da mesma forma que se você for usar respostas rápidas, da mesma forma que a gente viu antes, então, essa Quick Reply, essa resposta rápida, ela tem que estar definida aqui dentro das Keywords. Não esquece disso. E aí vai ter o fluxo que vai ser apresentado para a pessoa depois que ela clicar nesse botão. Então, se eu chamei no Manchat de Quero Detalhes, você pode dar outra palavra-chave lá qualquer, mas se lá está Quero Detalhes, aqui tem que estar escrito Quero Detalhes, maiúscula, minúscula, tanto faz. Eu gosto, geralmente, de colocar em maiúsculas para destacar. Então, aqui, Quero Detalhes. E aí, a resposta automática, você poderia também definir aqui? Poderia. Poderia já definir aqui. Mas, como ela é uma Quick Reply, nesse caso, você vai ter maior liberdade a fazer um fluxo aqui grandão. e não só uma respostinha em texto aqui pequena, entendeu? Então, a vantagem é que, ao invés de definir um texto aqui de resposta automática aqui, que é opcional, eu sugiro, realmente, você, lá no Manchat, colocar lá o seu fluxo dentro de Keywords, a palavra-chave que estiver lá aqui, e o fluxo você define aqui dentro. Na hora que você clica, você pode editar. E aí, aqui, você faz todo um fluxo. E não só uma mensagem, percebe? Mas, se uma mensagem que tem um botão que leva para o seu site, ou um botão que leva para o WhatsApp, ou você adiciona a pessoa numa sequence, entendeu? Dá para fazer muito mais coisas aqui. Eu estou mostrando o básico do básico, só para você entender a sequência da coisa. E aí, eu não recomendo usar essa respostinha aqui, não. E sim, usar, como eu falei, a palavra-chave que estiver aqui, você define lá nas Keywords. Porque o Manchat, ao receber esse clique de quero detalhes, identifica que a pessoa clicou num botão do tipo cookie reply e enviou uma mensagem com essa palavra-chave, quero detalhes. E aí, você, o Manchat, no caso, ele vai enviar essa mensagem que está aqui dentro. Claro que você não pode esquecer. Depois que você cria, você clica em preview para testar. Testou, está tudo certo? Aí, você publica com publish. E depois disso, você, lá em Keywords, não esquece, ativa a palavra-chave. Liga esse botãozinho verde aqui. Senão, não vai funcionar. Tem que estar verde. Legal? Eu estou desligando porque eu não quero que isso aqui funcione. Nesse instante. Pronto. Feito isso, então, a gente viu um tipo. Olha, como eu falei, tem perguntas frequentes, tem botões, mas hoje eu estou mostrando essa parte das respostas rápidas, que é uma solução simples, fácil, que você define aqui a palavra, a resposta rápida, e que lá dentro do Manchat, vai ser respondida por uma Keyword. Feito isso, você pode clicar em ver prévia no Messenger, para você testar por aqui também, como é que vai ficar esse cara aqui, e clicar em Quero Detalhes, para ver, nesse caso aqui, como é que ficaria. Só vai funcionar se estiver ativo. Então, eu teria que ligar esse cara aqui. Você, na hora que você for testar, você liga para ver se tudo funcionando. Tanto o clique, quanto a resposta da mensagem aqui. E aí, você salva e publica o seu anúncio. Então, essa é uma forma de você entender que existem, esse vídeo, como eu mostrei, tem duas formas de fazer anúncio. Tem o que já é uma mensagem, patrocinada dentro lá do Messenger, e esse tipo que é um anúncio tradicional, que depois que a pessoa vê, ela clica e vai para o Messenger, e aí você define aqui qual é a mensagem. Então, depois você salva, para concluir essa parte da mensagem, e aí depois, por último, você publica o seu anúncio. E espera o Facebook avaliar e tal, mas está pronto. Certo? Então, esse cara aqui, está com um modelinho, uma mensagem de boas-vindas, criada aqui no dia 17 do 11. Ele dá esse nome, mas você, só voltar lá. Lá embaixo, você pode dar um nome, está vendo aqui? Dá um nome para o seu modelo. Um nome melhor do que esse aqui. E sim deixar claro, essa é uma mensagem de boas-vindas, que faz tal coisa, que oferece um e-book, que oferece uma oferta tal, oferta XPTO. E aí você pode reutilizar isso. Certo? Você pode reutilizar nos seus próximos anúncios, caso faça sentido. E aí, então, esse anúncio está pronto. É só você clicar em publicar e um abraço. Claro que falta fazer o texto do anúncio e tal, aqui a cópia do anúncio. E aí, você gostou de ver as duas formas, então, de criar um anúncio que leva a pessoa, seja do Facebook, do Instagram, onde aparecer esse anúncio, para dentro do Manichat. Ou, dentro do próprio message, ela receber uma mensagem que leva também para dentro do Manichat. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve no canal e já deixa também o seu like. E lembra sempre de ativar o sininho das notificações. Ah, detalhe! Outra forma também é se você entrar no chatbot da Dream Builder Lab, lá tem um pedido para você clicar e ser avisado toda vez que tem uma live. não um vídeo desse, mas uma live no canal da Dream Builder Lab. Então, tem várias formas de você interagir comigo e se você quer tirar as suas dúvidas, entra na comunidade Manichat Power. Vejo você, então, no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho